Fala pessoal, começando mais um vídeo em detalhes aqui no Carangos PB E olha aí, o nosso companheiro tão aguardado, tão comentado, novo Corolla É a 12ª geração do Sedan Médio da Toyota Um carro muito aguardado, que vem com plataforma nova, conjunto mecânico novo, visual novo Olha só de perfil, tá muito mais refinado o carro A dianteira lembra muito aí os veículos da Lexus, o Canary Ó, tá mais robusto, vem com farol full LED na dianteira Farol alto, farol baixo e ainda a neblina em LED Tá bem mais esportivo, mais jovem Eu curti o visual, olha só De frente A gradezona Com um contorno aqui, ó, um aplique cromado Emblema da Toyota com contorno azul Essa parte do para-choque com entrada bem grande, ó Tem alguns vincos no capu Esse aqui é mais forte, ó Mas ainda tem um no meio, dois na verdade As rodas são de 17 polegadas Com acabamento preto A roda do X aí é igual Porém ela é toda cinza Não tem esse detalhe aqui Preto Pneu Dunlop 225 com perfil 45 Então um perfil aí relativamente baixo Tem um emblema híbrido Aqui no paralama Visual de perfil Tem outro ponto curioso do novo Corolla É que o retrovisor Ele ficava aqui E agora Tá aqui embaixo A coluna tá menor também Mais fina Então tem uma área maior De visão Nesse vidro lateral Visual traseiro Com lanternas em LED Na versão completa Uma lanterna aí Com layout 3D Parece um taco de hockey, ó Muito bonito o carro De verdade Eu curti E aí? Vocês gostaram Podia ficar melhor O que é que dava pra mudar O que é que vocês acham? Para-choques Com um vinco bem marcante Aqui, ó Ficou mais robusto também Na traseira Tem um olho de gato Essa barra cromada Ela começa aqui E aí passa por toda a tampa E vai até o outro lado O emblema Autos Hybrid Do conjunto híbrido E o adesivo Da nossa parceira Newland Que cedeu o carro Que cedeu o carro Valeu, turma Dá mais um giro aqui Rápido E tem teto solar Agora, viu? Olha aí Vamos lá no interior Vamos lá no interior Conhecer tudo Da cabine Seguindo o costume Aqui do Carangos PB Começar mostrando A chave do carro Para vocês Ela é igual A do Prius Toda preta Tem o logo da Toyota Na frente Com contorno azul Que indica Um conjunto híbrido O nome Corolla Aqui embaixo Do outro lado Travamento do carro A abertura do veículo E a abertura do porta-malas É uma chave presencial Para a partida E também para a abertura Lá fora Então tem um sensor Na maçaneta Para abrir E travar o carro Vou botar aqui Tem um compartimento Pé no freio O botão Start Está nessa parte do painel Tem uma com azul E aí o motor elétrico Em funcionamento Nenhum ruído No motor a combustão Por enquanto E a gente é recebido Pelo painel digital Com antelar de 7 polegadas Ele é colorido É digital Mas eu acho que fica Devendo um pouco Na parte de resolução É, aqui pelo menos No vídeo aqui A gente filmando aqui A aparência É de que o velocímetro É analógico Igual os ponteiros Ali de combustível Porque a tela digital Ela começa aqui E termina aqui Mas na imagem Parece que é Que é tudo analógico É, só esse meiozinho Dela aí Que é digital É Então aí tem um computador De bordo Com algumas informações Está na parte de consumo médio Autonomia Tem 769 km De autonomia Com um pouco menos De 3 quartos Tá Vindo para a direita Tem algumas informações Do pacote TSS Mídia Funcionamento Dos motores Trip Aqui dá para desativar O alerta de colisão Mudança de faixas Informações E do lado esquerdo E do lado esquerdo Tem uma indicação De tocada Focada no consumo Ele vai te ajudando Aqui na parte eco Power Recarga Lá na direita Parece que é um ponteiro sol Porque ó Tem o volume Do tanque de combustível E lá embaixo A temperatura do motor Só que é um arco Inteiro completo Vindo para o volante Ele é todo em couro Bem legal Eu gostei A costura é bem marcante Você vê que é um acabamento De qualidade Eu achei bonito O layout do volante Com essa almofada Mais avançado Lado esquerdo A gente navega Pelo computador de bordo Telefonia Comando de voz Aqui o volume da mídia Na direita Tem os comandos Do pacote TSS Alerta de colisão Mudança de faixas Piloto automático adaptativo Que aí o piloto automático Até saiu dali Daquela alavanquinha Que ficava mais embaixo Do lado esquerdo Que era bem rústico E a gente sempre comentava Porque era bem marcante Da Toyota Tem aqui os modos da mídia Mudança de faixas O volante Com regulagem De altura E profundidade Tá aí Ela é bem firme Então quando eu solto Ele não cai Tem carro que a gente solta E ele despenca Travar aqui Tem um acendimento automático Dos faróis Nessa opção E também Sensor de chuva Aqui do lado direito Antes que alguém Venha perguntar E cobrar Não tem pedal shift Tá galera Porque é o mesmo conjunto Mecânico aí Do Prius Exatamente É um conjunto 100% focado Na economia Então eu acho que a Toyota Abriu mão Dessa disposição Mais esportiva Até pra mudança de máquina Sem necessidade Na realidade Não é o perfil Vindo pra cá Tem a regulagem de altura Dos faróis E o farol alto Com acendimento automático Aqui ó Na porta Tem um revestimento Em couro É um couro claro Tá Já tá até um pouco Manchado Então tem que ter Então tem que ter Muito cuidado Uma limpeza Mais detalhada Pra não ficar Até você Tocando aqui Apoiando o braço Vai manchar E o puxador Ele é todo em plástico É um pouquinho melhor Na versão alt Mas na X aí Na GL A gente vê um acabamento Muito básico Porque essa parte aqui É toda preta lá Na realidade Não é que no da auto Seja melhor Na realidade É só pintado É só pintado Porque aqui Ele é prata E lá ele é todo preto Mas é um plástico Bem Bem pobre assim Sabe Pro perfil do carro Assim Eu Sendo Opinião minha Assim Quando eu vi Ele sem ser o pintado Assim Sem ser o do auto Velho Pra mim Pareceu Um puxador Do Onix É um puxador De carro de entrada Subcompacto É Eu acho que Pecou nisso aí É Vindo pra porta Aqui embaixo No apoio Tem mais couro Tem um black piano aqui Contornando A abertura dos vidros Vidro one touch Pra todo mundo Trava Retrovisor com regulagem elétrica E rebatimento também Com a função automática aí E aqui embaixo Tem um porta objetos Não tem revestimento Tá Tá aqui Todo em plástico Tanque de combustível Abre aqui E o porta malas O banco do motorista Ele tem regulagem Toda elétrica Tá Tem altura Distância Encosto Profundidade O banco em couro Com a costura contrastante Tá aí E é um banco bicolor Tiago vai mostrar um pouquinho mais Agora na parte dele Então fica ligado aí Na parte central E no lado do passageiro Pessoal Vindo pra parte de painel Nós temos aqui Um painel Soft touch Obviamente ele tem Um revestimento Mais rígido Embaixo Porém Esse revestimento Que tem aqui em cima Você consegue ver Que tem um toque Bem macio Tem esse frisozinho aqui Com um prata Mais fosco Aquela central multimídia Que o pessoal sempre Comenta na internet Dizendo que é É uma TV de tubo Mas enfim Brincadeiras à parte Fica muito estranho Porque você nota Que a espessura Da tela é fina Mas tem esse Esse tubão aqui A gente viu isso Lá na RAV Até comentou Lá na época do vídeo Só que lá Tem um CD Aqui em cima Tem a opção De botar o CD Que não tem no Corolla Isso E aí existe A explicação aí De que pra alguns mercados Essa tela sai E é apenas Um aparelhinho De som Super básico Uma coisa Que eu achei Que deu uma melhorada Vitor Foi a questão Da agilidade Aqui dela Tá mais rápido Um pouco Tá em alguns aspectos Mas como a gente Sempre comenta Eu acho que Uma coisa que Fica devendo ainda É a questão Da resolução Da tela A qualidade Gráfica Deixa muito A desejar Mas enfim De qualquer forma Já deu uma melhorada Com relação A agilidade Da tela Que a gente Sempre criticava Botão de pisca Alerta E aí ele é Todo em Black Piano Ficou bonita Essa parte Mais refinada Ficou Black Piano Mesmo eu não gostando De Black Piano Como eu sempre falo Mas Ficou pouco Black Piano Não ficou exagerado Não As saídas De ar-condicionado Aqui embaixo Ar-condicionado Digital E Dual Zone E aí dispensa Explicações Todos vocês já Conhecem Temos aqui embaixo Um porta Objetos Um porta Moedas Enfim Com plástico Rígido Acho que poderia ser Com aquela Borrachinha Antiderrapante A gente tem aqui Isso aqui é plástico Também Parece ser couro Mas Mas é plástico Nós temos aqui Modos de condução Aqui O Drive Mode Que aí tem o Modo normal O Power E o Eco Que aí ele só Informa lá no Painel lá do motorista O botãozinho aqui Do controle de tração Né? E o botãozinho aqui Do EV Mode Né? Que aí é onde ele vai Priorizar mais o uso Do Do motor elétrico Temos aqui O câmbio CVT Que a gente já viu Lá no Prius Também E aí essa função B aqui Seria meio que Um freio motor Tá? Vai te auxiliar A fazer essa Recarga da bateria Só que Vitor O que não tem De Black Piano Aqui em cima Tem aqui embaixo Né? E não sei se vocês Percebem no vídeo Aí já tá manchado Mas já está tudo Manchado A gordura do dedo Assim Black Piano Acho que era feito Pra você usar com luva Não tem nem como Porque aqui é a área Onde você vai puxar O freio de mão E quando soltar a sua mão Não vai bater aqui Isso A gente tem aqui Dois porta-copos Que eu acho que Necessitaria até Daquela travinha Assim Se for botar um copo Menor Mais fino Uma garrafa Uma squeeze Enfim Temos aqui embaixo Um console central A tampa dele aqui É revestida Em couro Ele não vem pra frente Igual algumas montadoras Tem, né? E também não regula A altura E tá até um pouco Desalinhado, né? A gente tava comentando A gente tava comentando Isso mesmo Bem lembrado, Vitor Que ele tá Meio que desalinhado Agora eu não sei Se é só nessa unidade Que nós estamos testando Ou em outros Corollas Também Se tem esse mesmo defeito Que, Vitor Tomadinha USB Tomadinha USB aqui também Então acho que um ponto legal É que tem esse espaço Aqui do lado Pra passar os fios Pra cá Pra não ficar amassando É bem pensado Assim É um detalhezinho É um detalhezinho Mas que acaba Geralmente a gente esmaga o cabo O cabo Isso E principalmente Pra quem tem iPhone O cabo original É uma porcaria, né? Enfim Aqui a gente Tem Tem iluminação Aqui em LED Não sei se dá muito Pra perceber não Mas é iluminação Em LED É Não tem refrigeração E também não tem Nenhum tipo de acabamento É plástico Plástico Aqui Do lado do passageiro Também a porta Mesmo acabamento Lá Como o Vitor falou E aí Só frisando novamente Eu acho Ponto negativo A maçaneta Você parece ver Que é um plástico Bem frágil Enfim E aqui Acabamento Black piano Eu acho que Outro ponto positivo Foi a questão do banco Porque geralmente No alt Era essa cor aqui E aí Pra quem usa Calça escura Calça jeans azul Essa parte aqui Essa aba Sempre ficava Muito azul Porque ficava manchado Foi bem pensado Ficou um bicolor Agora em cima É claro Quem vê de fora Só vê claro É Mas aqui embaixo Eu acho que também Foi bem pensado Essa questão Ficou bom Retrovisor interno Eletrocrômico Tem um botãozinho Aqui só pra você Ativar ou desativar A função Deixa eu abrir aqui A cortina do teto solar Aqui manualmente E assim Quem imaginou Que alguma vez Na vida Corolla Iria ter teto solar É Olha aí A gente tem aqui Só o botãozinho Pra escamotear O teto E baixar Aqui o botão Pra abrir o teto E fechar Iluminação Que poderia ser Em LED Também Mas assim Vai entender Os porquês Da Toyota Aqui também Uma coisa Que eu e o Victor Tava comentando Ontem de noite Quando a gente Tava andando no carro É que basta você Abrir aqui Pra acender Essas duas luzes Que parece que As luzes de leitura Estão acesas Porque ilumina Muito 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 É grande Aqui Onde fica a lâmpada O que eu não gostei Muito É essa questão Aqui Do sensor Do alarme Porque assim Ficou duas peças Separadas Aqui Meio que parece De noite Você olhando Parece que São dois parafusos Aqui Acho que poderia Ter ficado Aqui Num espaço Uma peça única Porque você tem Aqui um espaço De dois dedos Para começar Essa outra Peçazinha aqui De plástico Mas enfim Tudo na Toyota Tem sua explicação E aí não cabe A gente julgar Mas enfim E aí o Victor Vai mostrar para vocês O espaço traseiro E depois vamos Mostrar a porta-malas Pessoal A gente vai conhecer Aqui agora O espaço traseiro Do novo Corolla Fechar a porta Ó Eu tenho 1,86 A dianteira Está regulada Para a minha altura E sobram aí Mais ou menos Quatro dedos De espaço No joelho Tem uma bolsinha Aqui Para você botar Aí algum objeto Tem a bolsinha Desse lado também O túnel Ele é bem baixo Deve ter aí Uns três A quatro dedos De altura Então não compromete O conforto Para quem vai aqui Fica devendo Entretanto Uma entrada USB Tá Também uma saída De ventulação Podia ter aqui Ou nas colunas Como é aí Alguns carros Vindo para os bancos A gente tem um banco Bipartido Solta esse lado aqui E esse aqui Num botão Os encostos De cabeça Não são móveis Nenhum deles Tá Tem cinto De três pontos Para todo mundo Fixação Isofix Tá aí Revestimento Das portas Em couro Ó Mais cor Aqui Um black piano Um porta objetos Mais para baixo A alcinha Ela é bem suave Tá aí E agora a gente vai lá atrás Com o Tiago Conhecer O espaço Do porta-malas Pessoal Mostrar para vocês aqui O espaço Do porta-malas Da nova geração Do Corolla Eu acho um ponto um pouco negativo É que a abertura Só pode fazer Através da chave Ou lá Através daquela Alavanquinha Que tem Dentro do carro Tá Mas poderia ter Aqui embaixo Da tampa Aqui Algum botãozinho Para você Abrir Lembrando também Que quando o carro Está ligado Você só consegue Fazer essa abertura Lá com a alavanca Se alguém chegar aqui Com a chave E tentar abrir Ele não vai abrir Tá Deixa eu abrir aqui Para vocês Espaço Porta-malas 470 litros Todo revestido Em carpete Tem iluminação Aqui Eu acho Fica devendo Uma tomada 12 volts Como suporte Essa bandeja Aqui É acessório Tá pessoal Aqui embaixo Fica toda a área De suporte Mas como O triângulo Está aqui Você não consegue Abrir Então você tem Que tirar O triângulo Para poder Levantar Essa tampa Então você tem A área de suporte Do carro Macaco Chave de roda Chave do cambão O próprio Estepe Aqui embaixo Também Fechar aqui E aí como eu falei Aqui a questão Do triângulo Acho que é Um dos pontos Negativos É o posicionamento Aqui que o triângulo Fica E tem a questão Que fica devendo Também Uma tomada 12 volts O sistema De abertura É aquele pescoço Que a gente Sempre fala Nos vídeos Mas aí É uma receita Que para a Toyota Não influencia Seu pescoço De ganso Ou amortecedor E para o cliente Também Acaba não Influenciando E aí galera No próximo vídeo Vocês vão conferir Como é o comportamento Do carro Na cidade E na estrada E aí E aí Obrigado.